Eu sou a chuva que lança a leia do Saara Sobre os automóveis de luma Eu sou a ceia que dança nesse milaiara A água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriaga Da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Eu sou de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de anjo e salvador Que não seguiu o lodo balançando pelo E que não riu com a risada de embeu a lô Que não, que não e nem disse que não Eu sou o preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou o guitarro goia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é reconcão e nem pode ser reconvexo Eu sou o preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou o guitarro goia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é reconcão e nem pode ser reconvexo Quem não